Até agora vamos brincar um bocadinho. Pode ser? Vamos cantar aquela musiquinha de um amigo nosso que ficou gago. Sabem para além, não sabem? Vamos lá então brincar um bocadinho com esta musiquinha. Mais uma! Um dia o Camise falou Que ao André aquele tanto amor foi fofo coenora. E em uma frase que ficou gana Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Não cagou de mim E só que me churri, jo Que me churri, jo Que me jogou E eu pitbull, pitbull, pitbull Pitbull, pitbull, pitbull E futuramente me medeu de tempo Com cura, com cura, com cursa de freira e com nada Com a cura, com a cura, com a cura danzela Com a cura, com a cura, com a cura, com a cura, com a cura Ele cantou, amor, fofo, 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 embora Ele cantava, escutava, ele dizia assim pra sua amada Uma canção que dizia, que dizia, que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou, não gostou de mim Só que me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, vou lá E eu, pitipu, 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 pitiputuramente E me beijo no cu, no poku, no poku, no poku Com a cura, com a cura, com a cura, com a cura danzela Desculpe lá a música ser mais pequenina, mas temos ali um aniversariante É o Sr. Joaquim Sobral, não é verdade? E os seus amigos já prepararam ali uma surpresa para si E agora já não estavam a fazer sinal que era já para cantar os parabéns E não vamos perder mais tempo em cortarmos aqui um bocadinho a música Mas vocês não levam a mal que é para cantar os parabéns ali àquele amigo, não é verdade? Vamos lá cantar os parabéns então Sra, como é que a gente vai chamar? Sobral, Sr. Sobral, pronto, está feito É assim que você é conhecido, vai lá Parabéns a você Esta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas alas Para o menino sobral Uma salva de palmas E tenham tudo de bom Porque a vida contaria Tenham muitas amores E amigos também Ora aí está, amigo Sobral Muito parabéns, hein? Força! Eu não sou um, mas meu pai é... O meu pai é que é a minha prima O meu pai é que é a minha prima Sim, sim Eu conheço, eu conheço Não, o meu pai é que é Sobral Não, porque o meu pai, como era o filho mais novo Ele ficou Sobral E eu sou, eu tenho o último nome do meu pai E o último nome do meu pai Os dois são Sobral Sim, sim, todos os outros são Sobral Aliás, nós somos os únicos de Laxinha Não, não dá vontade Quase mais, somos primos, não é? Vá meninas Passam assim Vão, vão, mas portem-se bem, ahm? Um beijinho grande, obrigado por virem Gostaram da tarde? Sim? Boa Olha lá, estamos a final Isto hoje nem sequer há aqui uma valsa Não há nada Vá lá Coisa mala emprega Também sequer há aqui uma valsinha Aldeia da Luz Vá lá A luz ao casas branquinhas Boas, trequinhas Pintar e óculos A luz de gás Mais chines E a luz aos rios São coisas mortas E o povo está aqui Tão ouvida Moussáscara A luz de gás É que eu nunca esqueço Ver as pequenas de mães Pintar e os chais Tem o progresso Ficas na minha memória Passou a história Já não se busco ao Por enquanto eu vivi Não te vou esquecer Falta aí a luz Ficas na minha memória Passou a história Já não se busco Por enquanto eu vivi Não te vou esquecer A aldeia da luz A aldeia da luz agora Chegou a hora A despedida Eu nunca mais sei de ver E nem vai nascer Em ti mais linda A hora do que há de vir Tu vais ter vida A aldeia da luz Palácio de sal e o fogo E mais para o ponto Dos lares de aldeia Ficas na minha memória Passou a história Já não se busco Por enquanto eu vivi Não te vou esquecer A aldeia da luz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Porém, infante, vivi, não tivo a esquecer O Palda e a da Luz Palda e a da Luz Boa, boa Para mais uma, esta toda a gente sabe, vai lá Solta o brilho da garganta E a palma da mão No compasso deixa a dança Batei da volta no chão Solta o brilho da garganta E a palma da mão No compasso deixa a dança Batei da volta no chão E a solta da volta e a palma da mão Com o sorriso da carma, vem embora a solidão E a solta da volta e a palma da mão Com o sorriso da carma, vem embora a solidão Só com o brilho da garganta E a palma da mão No compasso deixa a dança Batei da volta no chão Solta o brilho da garganta E a palma da mão No compasso deixa a dança Batei da volta no chão E a solta da volta e a palma da mão E a solta da volta e a palma da mão Com o sorriso da carma, vem embora a solidão E a solta da volta e a solta da grilho da garganta Era a palma da mão No compasso deixa dançar Batei da bota no chão Era a sala da bota Era a palma da mão Era a sala da bota Era a palma da mão Com o sorriso na cara Vava embora a solidão Era a sala da bota Era a sala da bota Era a palma da mão Era a sala da bota Era a palma da mão Com o sorriso na cara Vava embora a solidão Com o sorriso na cara Vava embora a solidão Ora aí está Boa Agora para baixar um bocadinho o pó Vamos lá uma mais caro Mais devagarinho Vai lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL